E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Terra Tech. Galera, estamos de volta com essa série que pra mim é uma surpresa ainda estar indo tão bem aqui no canal. Eu não imaginava que a gente fosse jogar aí tanto Terra Tech, mas cá estamos nós novamente. E ó, já peguei um carinha aqui tombado, ó que beleza, como é bom pegar carinha tombado, ó, 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 ó. Tchau, amigo, tchau. Temos um bloco longo aqui já pra gente, temos dois lasers aqui que é interessante também. Inclusive eu tô com um laser tampado ali, né? Bom, vamos entrar no modo de construção aqui, pessoal. Lembrando, eu sou terrível nessa série, né? Se você não tá acompanhando ainda, eu sou bem ruim mesmo. E aos poucos a gente tá... Ai, ele não vai soltar as rodas com tudo aqui. Deixa eu soltar as coisas devagarzinho, eu dei quando as coisas explodem aqui. Ah, não, minha cabine é o mais importante. Caralho, como eu sou burro, eu não posso. Tá, então foi o seguinte, ó, eu vou construir ele meio tipo um camelão, assim, ó. Aí, legal. Aí esse bang aqui, puta que pariu, mano, é meio chato construir as coisas, né? Ele não deixa as peças encaixadas, me dá um pouquinho de raiva isso. Aqui e aqui, beleza. Pra manter o equilíbrio desse negócio aqui, eu não vou poder colocar peso em cima da minha cabine. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar um laser aqui, certo? O outro laser aqui desse outro lado. Aí o peso fica todo nesse blocão aqui. Em cima, o canhão. Beleza? E embaixo a gente dá pra colocar até um outro laserzinho aqui, ó. Ah, o que eu posso fazer na real mesmo é colocar mais um aqui, né? Este laser meio que pra cá. Ou não? Pera aí. Antes de colocar o laser, vamos colocar as rodas. Eu posso colocar ele com mais rodas. Eu cresci um andar nesse bichinho aqui e ficou interessante, hein, jovens? Ficou interessante. Não dá pra negar que ficou um carrinho bem legal. Aqui. E aí eu posso colocar até a furadeirinha aqui. Pá, e outro desse canhãozinho pra cá. Não cabe esse canhão em lugar nenhum. Eu vou deixar ele por aqui mesmo, só pra ter um canhão meio que reserva, digamos assim, certo? Então, beleza. Tamo ok. Deixa eu ver, ó. Beleza, tamo atirando bastante. Ele tá bem estabilizado. Eu tenho uma estação de cura aqui atrás. Eu tô sem radar, né? Precisa realmente escolar um radar. Aqui é a nossa estação de cura e compras, né? Isso aqui é importante pra gente. Deixa eu curar a minha rodinha. Beleza. E a gente vai juntos agora explorar, então, agora um próximo pico. Tem um inimigo por ali. E tem alguns blocos perdidos por aqui. Uma das coisas que eu posso fazer é me proteger aqui nas costas. Isso aqui vai dar uma equilibrada no peso do bagulho também, né? Vai, beleza. Caralho, virou um robozinho, né? Gostei, gostei. Demorou. Vamos, então, para a próxima base ali, velho. Esse jogo é muito difícil, galera. Meu Deus do céu. Eu tô realmente sofrendo com ele. Mas é muito gostosinho de jogar nele. É bem divertido mesmo. Opa, opa, opa. Peguei. Já era. Já destruí a base dele. Sobrou rodinha estabilizadora. Rodinha estabilizadora é boa pra colocar o peso do carro e tal, né? Mas eu não tô afim de pegar ela, não. O nosso carro tá razoavelmente equilibradinho. Ele tá tranquilo de pilotar e tal. Eu tô indo para a próxima base ali. Ah, não. Aquilo ali não é base, não. Aquilo ali são aqueles canhões. Aquelas... Aqueles negócios que soltar, né? Eu usava de escolar um radar, velho. E eu não tenho dinheiro, se pá. Que merda, né? E o jogo também não tá me ajudando muito, não. Não tá mandando aqueles... Ih, caralho. Peraí. Ali tem coisa, ó. Só que pra isso eu vou ter que passar por aquele super carro ali. Eu acho que eu aguento, galera. Eu tô fortinho. Ele tem radares, ó. Vai, já fiz o alvo ali. Eu já mirei. Já era! Lindo, 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 lindo. Tem um inimigo por ali. Caralho, eu fiquei bem forte, né, velho? Eu gostei. Vamos colocar o radar aqui atrás. Porque, afinal de contas, ele não atira. Eu preciso proteger ele. Tem rodas pra terra aqui. Tem umas rodas de equilíbrio aqui. Mas eu não preciso delas. Ok. Ah, eu posso crescer o meu carro, né, galera? A gente descolou aqui bastante peça agora. Ó, o radar eu já peguei. Mas, por via das dúvidas, ainda tem outro aqui. Ah, como que eu posso crescer ele? Eu posso crescer ele pros lados agora, né? É verdade. Eu tenho peça suficiente pra isso. Então, vamos fazer o seguinte. Solta nossas rodinhas. Solta você também, você também, você também. A gente vai colocar uma aqui. E esse aqui. Beleza. O crescimento dele agora vai ser lateral. Afinal de contas, já crescemos ele meio que vertical e horizontalmente. A gente coloca umas rodas dessas aqui pra dar mais velocidade, certo? Rodinhas de trator são rápidas. E rodinhas estabilizadoras. Não, rodinhas menores. Porque elas ficam melhor pra pilotar o carro. Beleza? Agora a gente tem ali criando o nosso radarzinho. A gente tem aqui espaço pra colocar as nossas armas de uma maneira mais centrada. Que seria aqui e aqui. Eu posso até mesmo, pelo tamanho dele, crescer mais um andar pra ele aqui, né? E aí ele realmente fica um pouquinho aí mais forte. Eu tô com um negocinho ali, beleza? Mas uma das coisas que eu podia fazer no caso é passar esse bloco pra frente dele. Deixa eu ver como é que ficou. Ó, razoável, né, galera? É bem razoável mesmo. Deixa eu levar mais um radar por via das dúvidas. E um terceiro radar. Certo? Vai pesar um pouco no carro e tal, mas foda-se. Tem um inimigo pra vencer aqui na frente. Eu acho que até a distância eu já consigo dar os primeiros hits dele. Já achei a caberia. Ih, esse aqui vai dar trabalho. Vai me destruir. Vou ficar paradão. Já era. Já era! Ah, garoto! Ok, o que temos aqui? Eu não sei que peça é essa. É o intensificador de manobra. Hum... Calma, eu não sei pra que serve isso aqui, não. Mas eu vou colocar ele ali até a gente descobrir, certo? E isso aqui que é? Parece um canhão. É outro intensificador de manobra. Eu não sei pra que serve isso aqui, mas tudo bem. Deixa eu ver. Se eu apertar o shift... Ah, tá! Ele é... Ah! Se eu aperto o shift com esse bang ali, eu... Eu solto tipo um turbinho, certo? Então isso provavelmente me ajuda na hora de fazer curvas. É interessante, né? Não é zoado, não. Mas eu vou precisar reestruturar de novo o meu carro pra colocar esse negócio aí. Tudo bem. Tem aparentemente um negócio por ali, que foi o lugar do cara que eu destruí. Eu precisava talvez achar a minha base e me curar, porque algumas das minhas peças estão quase... Olha, ele tem uma base de cura. É a minha base mesmo ali, né? De cura. Ela mesma. Demorou. Então a gente vai colar aqui na nossa base de cura. A gente ainda não tem nenhuma ferramenta financeira, né? Pro nosso carro. Mas a gente realmente virou um tanque agora um pouco mais forte. Isso já tá bem agradável de se jogar, certo? Eu não gosto muito do radar desse jogo. Eu realmente precisava dar uma otimizada no radar dele. Olha só que beleza. E é bom que se eu aperto o shift, mano, eu até mantenho minhas rodas um pouco mais no chão, né? Bacana. Olha, e temos alguns tanques grandinhos pra destruir. E aparentemente ali é o que vai permitir que eu tenha uma estrutura financeira agora. Mas eu tô com medo de enfrentar esse cara, porque ele é bem grande mesmo. Quer dizer, o tamanho não é documento, mas mesmo assim assusta, né? Olha, ele já virou atirando loucamente. Vou me afastar, porque ele tem furadeiras. Tem brocas. Ih, já era. Caralho, eu tô bem forte mesmo, velho. Ele tem um canhão bem louco. Esse canhão é muito bom. Esse canhão é muito bom, cara. E tem brocas, né? Então vamos colocar as brocas na frente. Deixa eu ver se a outra broca eu destruí. Destruí, né? Sem querer. Mas tá ok, galera. Eu creio ou não, agora esse intensificador de manobra veio me ajudar um pouco. O que foi isso que eu liberei aqui? Eu queria me curar antes. Mas é uma estação de troca. Ih, tem mais um inimigo ali, ó. Eu não vou enfrentar ele não, porque eu tô com algumas peças minhas quase explodindo. E a explosão das peças pode me destruir. Então eu vou lá na nossa estação de cura. E a gente vai tentar consertar nossas coisas aí antes de ir pra próxima treta. Cara, o nosso robozinho ficou bem legal. Agora a gente fez um crescimento equilibrado, né? Digamos assim. E ele ficou bem fortinho, ó. Eu tô feliz com ele agora. Virou um robozinho mesmo, né, cara? O problema é que minha cabine tá muito exposta, velho. Talvez fosse uma boa eu... Ó, os turbinhos ali me ajudando a estabilizar. Ó, é legal esse negócio, hein, mano? É legal mesmo esse bagulho. Eu vou colocar, inclusive, um desse lado aqui. E um desse lado aqui, ó. Beleza? Agora ele consegue aí estar estabilizado. Eu acho que se eu apertar shift, talvez eu consiga dar até um turbinho. É, mais ou menos, não. Ele só estabiliza o carro mesmo. Bem interessante. Vamos destruir mais esse tanquezinho aqui, cara? Eu tô ficando bom no jogo, né? É a impressão minha. Já era. Ah, destruí o cargueiro dele. Posta. Ele deixou um laser ali. Laser é legal de levar, até porque eu posso colocar ele aqui na frente, né? Beleza. E aqui a gente tem uma refinaria de um slot. Eu acho que se eu pegar... Será que eu consigo levar essa refinaria de algum jeito? Pera aí, ó. Eu acho que eu consigo levar. Eu quero levar ela e quero levar esse bang aqui. E a real é que eu precisava pelo menos levar um transportador também. Vou pegar já logo dois, então. E vamos levar lá pra minha base de cura isso aqui. Vai ser difícil levar ele agora. O carro tá um pouquinho desequilibrado, mas é temporário. É só até eu chegar na nossa base de cura ali, galera. E eu conseguir construir aí a nossa refinaria. De alguma maneira, talvez eu consiga embutir. É isso que eu quero tentar. Embutir ele na base ali. Vamos, carrinho. Não desiste, véi. Força, força, força. Vamos lá que a gente tá chegando. Mano, esse estabilizador é do caralho, véi. O carro não desequilibra mais, mano. Isso é muito bom. Muito bom. Ok. Chegamos na nossa base de cura aqui. E aí talvez agora eu consiga passar essas coisas pra cá, ó. Então esses dois pra cá. Esse negocinho pra cá. E esse negocinho pra cá. Maneiraço. Agora eu já tenho aqui, além da base de cura, também uma fonte de finanças. Eu vou voltar lá e vou pegar agora um estabilizador pra eu carregar os itens. Só pra ver se eu consigo, né? Um transportador, no caso. Pra ver se ele é suficiente pra que eu... Transforme a minha base numa base, né? Deixa eu ver. Talvez se eu pegar um desse aqui e colocar ele tipo aqui, o outro aqui. Ah não, eu posso colocar os três um do lado do outro, né? Tipo assim, ó. Deixa eu ver se vai dar certo o meu plano. Na verdade eu não sei. Eu acho que eu precisava daqueles negócios de carga. Mas talvez funcione mesmo assim. Vamos ver, ó. Passei em cima, peguei os negocinhos. Eles pegam pra caramba. Pegam cada um. Pegam cada um. Ih, caramba. Pesou pra cacete o carro, né? Ai, cacete. Os blocos também pesam. E tem um travado embaixo de mim aqui. Deixa eu sair desses. Beleza, ó. Tô levando bastante bloco. Agora é só realmente fazer o teste e ver se ali serve como uma base financeira, galera. Se eu conseguir acumular dinheiro por aqui. Aqui também é a minha lojinha. Eu consigo vender essas paradas. Vamos ver. Terei que pôr aqui, ó. Por que que não tá pôr, né? Ai, cacete. Pera aí. Tá faltando alguma peça na minha base, né, galera? Com certeza está faltando alguma peça na minha base. Ou tá muito alto, será isso aqui? Não sei. Deixa eu passar um receptor. Ah, um receptor. Eu acho que precisa do receptor ali. Será que é isso? Deixa eu ver. Colocar mais um transportador. Ok. Ó, passei os itens pra lá. Ele refinou. Beleza. Levantou uma graninha. Eu só acho que talvez eu tenha feito alguma cagada. Não sei se talvez eu deixei muito alto e tals. Mas, ó. Deu pra levantar uns coins, né? Ok. Será que eu consigo nessa minha base aqui guardar também algumas coisas? Tipo, radares e pãs. Tipo, radar 1 aqui. Sei lá. Só pra liberar peso aqui na nave também. Porque ela tá muito pesada. Eu preciso, na verdade, melhorar um pouco a estrutura. Já que a minha ideia é realmente fazer um big robozão, um tratorzão e tal. Eu preciso, de alguma maneira, estruturar melhor o meu negócio, né, velho. Eu não quero fazer um carro rápido. Eu percebi que eu sou um pouquinho inseguro pra isso. Ah, já era, já, amigo. É bom que eu tô forte que eu sou uma porra, brother. Os caras não têm chance nenhuma contra mim. Tá incrível isso. Beleza. Tem um outro ponto de interesse ali. Lá na frente tem uma outra base. Provavelmente, pelo que eu tô vendo azul e verde, deve ser uma refinaria com cura. Então a gente vai tentar se enfiar lá. Esse aqui eu já mandei tiro na roda. Ih, caralho. Veio bem, mas já vai morrer, já. Soprou nada, amigo. Durei pra contar a história. Tchau. Já era. É bom que eu tô bem protegido na frente. Eu tenho a minha broca, eu tenho o laser, eu tenho uma furadeirinha ali, pá. Eu acho que o carro tá bem estabilizadão, né, velho? Agora a gente vai ter algumas trevas aqui pra enfrentar. Ali nós temos um... Opa. Ah, mentira. Mentira, velho. Meu Deus. O cara me acertou um hit na minha cabine. Vai, 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 vai. Pega ele, pega ele, pega ele. Peguei. Porra, destruiu meu tanque inteiro, mano. Olha que merda. Caraca, eu não posso deixar essa cabine desprotegida, né, galera? Ai, que saco, mano. Tava mó bem, mó robozão da hora. Voltei pra ser a baratinha, né? Bom, vamos lá então. Dropa isso, dropa isso. Dropa tudo. Eu quero ficar só com a minha cabinezinha aqui. E agora a gente vai novamente estabilizar ela, né, galera? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer ela bem mais alta agora. Talvez dois andares sejam uma boa. A cabine, dessa vez de piloto, vai ficar aqui pra trás. Eu quero proteger ela um pouco mais. Nossa, tem muita peça, cara. Vai dar pra fazer um bagulhinho... Ih, fodeu. Tem alguém atirando em mim já. Eu não tô nem com roda colocada. Ou não, não foi em mim. Beleza. Cara, a pior coisa é isso. Quando você tá construindo o carro e começam a atirar em você. Dá uma raiva, mano. Tá, protegemos a nossa cabine. Agora eu preciso crescer ela. Eita, porra. Horizontalmente, né? Eu não pensei nisso. Muito bem. Beleza. Pra cá e pra cá. E não tem mais nada pra colocar, né? Não. Então, beleza. Aqui, aqui e aqui. Eu vou colocar o negócio. Agora a gente vai colocar umas rodas mais pesadonas aqui. Eu vou precisar colocar a roda estabilizadora atrás. Eu acho que não vai ser problema. Tem um monte de roda aqui pelo chão. Alguma delas deve ser de estabilizar. Espera. Essa aqui, beleza. Rodinha pra curva na frente. E aqui. Caralho, vai ficar um carro bem pesado, mano. Mas foda-se. Eu quero um carro protegido até porque é minha última GSO, né? É minha última cabine. Ok. Aí aqui, agora a gente vai começar a colocar os canhões. A gente vai colocar esse nessa ponta. Esse laser aqui. Essa broca aqui. E caralho, vai dar merda. Esse desse lado. Estabilizador. Aqui. Ai, vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Se aquele cara vier na minha direção, fodeu. Eu ainda não tô pronto pra treta. Mais um desses aqui em cima. Esse aqui, agora eu posso até subir. Ai, ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá. Fodeu. Calma. Fodeu. Vamos na broca. Vamos na broca. Na furadeira. Por que eu tô voando? Eu tô voando, gente. O que aconteceu? Já era. Já tá piscando a minha cabine, já. Já era. Mais um game over para nós, galera. Meu Deus do céu. Que jogo difícil, já. Mas, bom, galera. É o seguinte. Se você tiver muito like, muito favorito. A gente vai continuar com a nossa série. Senão, a gente pode parar. Porque tá bem difícil mesmo. E eu não tô conseguindo ver progressão. Não consigo fazer mais. Porque isso. Eu realmente sou bem ruim no jogo. Mas eu contei com a dica de vocês. Com o joinha e com o favorito. Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo até aqui. Um abraço do Patof, gente. Até a próxima. E valeu!